Para o Rio de Janeiro, gente, após o calor, a gente te contou, né, a sensação térmica de quase 60 graus ontem no Rio de Janeiro, em algumas regiões, e depois desse calorão, uma forte chuva de granizo atingiu a cidade na noite de ontem. O Rodrigo Viga tem informações a respeito de tudo isso que aconteceu, desse clima assustador de ontem, né, Viga, e trazendo também as expectativas, o clima para o feriado, que já começou. O que você conta para nós? Está muito quente, viu, Lívia? Continua muito quente, muito abafado, fardado assim, né, de blazer, camisa social, a sensação térmica é pior ainda. Mas ossos do ofício. Em janeiro entrou em estágio de mobilização por conta de uma chuva de granizo, eu disse granizo com Z nas últimas horas, agora pela manhã voltou ao estágio de normalidade, mas estava em estágio de mobilização porque foi um dia muito quente esta terça-feira. E aí, houve toda aquela questão metrológica, aproximação de chuva com abafamento durante toda a terça-feira, choveu forte em algumas localidades aqui do Rio de Janeiro, com direito até a chuva de granizo. Como você bem disse, viu, Lívia, ouvinte espectadores internados da Jovem Pan, a sensação térmica em Guaratiba, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, superou 58 graus, quase 60 graus, uma coisa subsaariana ou saariana aqui no Rio de Janeiro. E foi assim durante toda a semana, com sensação térmica acima dos 50 graus e termômetros sempre ali, relando, orbitando na casa de 39, 40 graus. Aqui, nas imagens do nosso telegrafista Rodrigo Tessari, nós temos termômetros de rua, né, não são muito confiáveis. Lembram até alguns políticos brasileiros, né, na casa dos 27, 28 graus. Mas a sensação térmica, dada a umidade, é de algo bem pior já na casa dos 40 graus ou mais, tudo sendo monitorado pela Prefeitura, pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. A perspectiva é de um feriado quente, abafado, sem chuva no horizonte. Está tão quente, 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 que nesses últimos dias, na rede de saúde aqui do Rio de Janeiro, para cada dois atendimentos, um era por conta das consequências do calor. E como eu disse, está tão quente, tão quente, tão quente, que tem aluno deixando a sala de aula. Não é para matar a aula, não, porque não guarda o professor. É porque o ambiente não aclimatizado está muito quente e o melhor ambiente não é o fechado, e sim, aberto, de preferência, na sombra, debaixo de uma árvore, tomando uma água gelada, viu, Lívia? Eu acho que é isso que você devia fazer agora, Viga, já que você cumpriu sua missão nesse momento aqui no Jornal da Manhã. Sair desse local que você está sob o sol fortíssimo e se hidratar. E depois a gente volta a se falar. Bom trabalho para você. Estou acostumado, Lívia. Ó o seu endofício, estou acostumado. Faz parte do meu show. Opa, até mais, Viga.